Salve aí corredores, está começando para vocês que assistem aqui pela web, mais um quadro testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. E toda vez que eu venho com um tênis aqui, que é um excelente custo-benefício, que eu já sei que eu não vou tomar porrada de vocês porque o tênis é caro demais, eu já venho mais feliz. Afinal de contas, nada melhor do que entregar um conteúdo que alegra quem está fazendo e também alegra quem está assistindo. Muito bem, este cara aqui é o Puma Electrify, nitro, número 2. Nitro, você já sabe o que quer dizer, os componentes que existem na intressola, a intressola nitro, uma intressola de EVA com injeção de nitrogênio. Agora o Electrify, significa o que, Zaca? O tênis é elétrico? Você vai correr eletricamente? Eu tenho um certo preconceito com esses nomes mais, cara, né? 220. Isso ele podia chamar Puma 220 volts nitro. Electrify, que puta nome lazarito, velho. Mas beleza, o tênis é bom, cara, e é bom e barato, e é um daily trainer. Então se você quer saber de um modelo de tênis que pode entrar ali no seu armário para fazer vários tipos de treino, treinos todos os dias, os treinos de todo dia, que é o daily trainer, então hoje eu vou te apresentar um daily trainer muito legal, com preço muito bacana que a Puma colocou no mercado. Vamos sair daí, está começando mais um quadro, testamos, hoje eu te apresento este cara aqui, olha, fica bem na tua cara, o Puma Electrify Nitro. Já de perto, você já está vendo. Esse é o Electrify Nitro número 2, muito bonito o tênis, cara. O cabedal é forjado em mesh tecnológico, tá? Com uma biqueira interna aqui, de proteção, pontos refletivos na parte interna, ponto refletivo, o logo da Puma aqui na parte de trás. Esse material aqui é um material fusionado no logo da Puma, dentro você tem o Puminha, né, saltando, que também é de material fusionado. O cabedal, eu achei o cabedal bem livre, vai te dar muita liberdade, ele tem muito pouca estrutura, é um cabedal pouco estruturado e mais propenso para treinos de mais velocidade, treinos mais, ele te dá mais liberdade dentro do tênis para o seu pé, beleza? A forma do tênis não é uma forma larga, é uma forma estreita e comprida como a maioria dos calçados da Puma. Ele tem um material fusionado nos ilhoses, são 1, 2, 3, 4, 5 furos, 6 furos, sendo que esse último furo tem um passador também, tá? Tem um lacinho para ajudar a dar mais firmeza no calce. A língua é uma língua de um material bem sintético, com bastante material fusionado, tá? E na parte interna um acabamento avelodado aqui, ó, mas ela é tripinha, tá? Não tem duplicação de espuma na língua, ao contrário do colar, que tem bastante duplicação de espuma aqui na parte de trás do contraforte. O contraforte é interno, o clipe é interno, mas do lado de fora ele tem um material fusionado também aqui, que parece um TPU, tá? Tem um TPU aqui nessas linhas, que tá fusionado no material do cabedal e tem aquela placa de TPU, que você tá vendo aqui atrás, que é uma placa que existia no Deviate Nitro número 1. No Deviate Nitro número 2, ela deixou de existir. E pra que serve essa plaquinha aqui? Serve pra dar mais estabilidade no strike, tá? Então quando você faz o strike, normalmente a galera faz com calcanhar, quando você faz o strike, você tem uma peça de TPU bem rígida, um plástico, que ajuda a te dar mais segurança, mais firmeza no contraforte, tá? Então você tem menos vibração lateral, ajuda na linearidade da sua passada. É um tênis então que apesar de ser um tênis bem leve, cara, um Daily Trainer 272 gramas, eu me arrisco a dizer que aceita corredores com sobrepeso, corredores iniciantes, por conta desse sistema de estabilidade aqui atrás. Vamos à entressola? Quase que eu dei o cadastro na minha cara. Vamos à entressola? Você já tá vendo aqui a entressola do Electrify, Nitro número 2, são dois materiais, tá vendo? Tudo que é verde aqui é o material Nitro, que tá escrito aqui atrás, tá? Enquanto a parte branca é um outro material de EVA que a Puma chama de Pro Foam Light, tá? Quando você tem dois materiais interagindo, você sempre tem mais amortecimento, tá? Então é um tênis leve, que vai ser um Daily Trainer bacana pra vários tipos de treino, mas que tem um bom amortecimento e grande segurança no contraforte, o que faz dele um tênis extremamente versátil. Gostei muito desse tênis, viu, cara? E por esse preço, velho, você vai ver o preço, vou te falar já já, não sai daí, igual o Shop Tour, não sai daí que o preço eu vou te contar no final, lá no final do vídeo. Vamos pro solado então, você já tá vendo aqui o solado do Electrify Nitro? Você já tá vendo aqui o solado do Electrify Nitro? São seis placas de Puma Grip, tá? Em toda a extensão, ele tem um guidance aqui no meio e mais algumas linhas de flexão, o tênis é bem flexível, cara, bem flexível, porque não tem um stack high muito alto, ele tem 10mm de drop, tá? Um tênis de formato bem tradicional, cara. E essas seis placas aqui de Puma Grip, que tem aqui embaixo, ajudam na aderência, a aderência do tênis é bacana e ajudam também na durabilidade, você vai ter um tênis aí que vai durar bastante no pé. Eu, se fosse apostar aonde ele vai desgastar mais rápido, eu falaria no cabedal, porque é um cabedal sem muita estrutura, né? Se for pensar, não tem nenhuma peça plástica, não tem muitos materiais fusionados, então a chance dele romper no cabedal antes de desgastar o solado é muito maior. Mas eu, no geral, acho que o tênis vai ter boa durabilidade, eu apostaria em algo em torno de 750 e 800 quilômetros tranquilamente, beleza? Como eu te falei, ele tem a forma estreita, então ele vai ser um true to size ou um número maior, dependendo da sua preferência. E lembre-se, cara, os calçados da Puma, eles têm um lance de serem mais estreitos. Então, se você tem dificuldade com o arco do pé, vai num número maior, tá? E aí ele vai acabar sobrando um pouquinho na frente, mas é melhor do que você ter um tênis que vai te incomodar no arco do pé. Vamos aos pontos positivos e negativos do... Já perdeu a graça, amiga, né? Como eu te falei, cara, não é esse tênis, são todos os tênis da Puma. Eles são assim, né? Eles são mais estreitos e mais compridos. Então, se você tem pé largo e chato, é difícil achar um Puma que sirva certinho pra você. Sempre vai sobrar um pouquinho ou no arco do pé ou na frente. Então, isso é um problema que no Deviate a gente não viu, o que foi muito legal, porque no Deviate eu vi que não tinha esse problema. A anatomia do tênis é uma anatomia muito mais tradicional, enquanto aqui no Electrify você continua com esse probleminha de anatomia, beleza? Ponto positivo, versatilidade, cara. Daily Trainer maravilhoso. Serve pra todos os tipos de treino, cara. Serve pro cara fazer uma rodagem bacana, dá pra fazer treino de tiro, tem bom gripe, tem boa durabilidade, um excelente custo-benefício. Esse tênis foi lançado a R$7,99. Hoje, comprando por este link que eu tô deixando aqui, e usando o cupom PROGRAMAFOLLEGO, que é lá da Netshoes, você vai pagar nele R$532,00. O que faz dele um tênis barato. R$532,00 pau! Tênis bom, bonito e barato. E era R$800,00 o preço dele. E era R$7,99,00. A Jéssica está aqui, me lembra dela. Na central era R$800,00, pau. E se você quiser comprar pela Velocitar, também tem hoje um desconto de 20%, mas vai sair um pouquinho mais caro do que na Netshoes. Mas você fala assim, eu amo a Velocitar. Eu amo o Carneiro e o Alê. Quero dar dinheiro pra eles. Vou deixar o link da Velocitar aqui também pra você. Eu amo a Netshoes. Eu sou fã da dona da Tia Luísa. Do Magazine Luiza, que é dona da Netshoes, você sabia? Quero dar dinheiro pra Tia Luísa, então tem aqui também. Qualquer um dos dois, você tá dando dinheiro pro Tio Gu também. Porque esse link é nosso. E você ajuda o programa fôlego. Recapitulando pra você, esse aqui é o Puma Electrify Nitro número 2. Tênis com 10 milímetros de drop. Pesa 272 gramas, aquele modelo 42. Tênis pra quem tem pisada neutra. Está à venda pelo preço sugerido hoje. Já te falei, né? Sugerido era R$7,99, mas está R$5,32 pela Netshoes. E 5, 5, alguma coisa, pelo Tio Carneiro lá na Velocitar. Obrigado pela sua parceria. Semana que vem nos vemos outra vez. Tchau.